Oh, delícia! É assim com música, com muito astral e com muita alegria que a gente começa a nossa sexta-feira. Boa tarde a você de todo o Brasil, que estava acompanhando Décio Pitinini ali no nosso estúdio 8 e agora está conosco aqui no Vida e Estilo e a gente segue ao vivo até uma da tarde pela TV e em tempo real pela internet, pelo rbtv.com.br. Que delícia ter você aí do outro lado. Ó, hoje nós temos dois amigos, duas presenças muito gostosas aqui no nosso programa. Primeiro, o Victor Valentim, esotérico. Vim de mancinha pra vocês. Arrasou, adorei. Como é que vocês estão? Boa semana, sexta-feira. Vitinho veio outro dia, fez mó sucesso, ele traz dicas pra limpeza. Aqui a gente fala de astral, de energia, sexta-feira é bom pra isso. Nós vamos falar de que hoje? Tem uma receitinha pra amor. Hoje eu vou ensinar pra vocês coisas pra atrair amor, prosperidade, limpeza de energias ruins, autoastral hoje pra vocês terem um final de semana incrível, cheio de energias positivas. Oba! E Filipe Folgose, meu querido amigo, ator, produtor. Gente, ele é tudo. Tudo bem, Filipe? Tudo bem. Como é que você tá? Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Muito obrigado, um prazer estar aqui com você, Amanda. Prazer, uma honra também te receber aqui. Poxa, eu fico feliz. Nós vamos falar um pouco dessa trajetória de sucesso do nosso querido Filipe Folgose. O programa é lógico, bem-vindos. Estou perguntando aqui pro Filipe como que ele começou, porque eu tava lendo um pouco sobre a sua história, Filipe, e você começou muito pequeno, isso é natural aqui de São Paulo mesmo, né? Sim, sim, da capital. Começou com teatro ou já foi direto pra novela? Olha, é como brincando ali, né? Não considerava como um trabalho. E aí fui gostando de quadrinho. Foi muito importante, né? Sim, sim. E aí foi o meu começo, assim, na televisão, mais ou menos com 17 anos. Quanto tempo você ficou na Globo? Fiquei quase 10 anos. Bastante. É. Mas você ficou muito marcado também pelas novelas da Record. Você já passou por todas. Já. SBT, Record, com as novelas, minisséries. É, e antes que foi uma trilogia, na verdade, foram três novelas, né, emendadas, assim, foi muito divertido fazer, né, fazer um policial. Muito legal. Foi um trabalho muito importante que a Record fez ali, né? Aliás, ela tem se destacado enquanto emissora mesmo, trazendo boas novelas, boas minisséries, abrangendo um mundo diferente aí na arte, nesse lado de ficção. E também nos temas religiosos, né, com temas bíblicos. Essa novela meio que marcou uma mudança. Eu já tinha feito algumas novelas antes na Record, mas os mutantes meio que consolida. É, por essa temática um pouco diferente, também abriu espaço para as novelas bíblicas que eu cheguei também a participar da Terra. Sim, porque é isso. Eu acho que a novela, ela tem essa... A gente gosta, né? A gente aqui, que estava comentando outro dia, todo mundo aqui é noveleiro. E é muito gostoso, porque ou você entra pela ficção, para distrair, porque é um momento que você trabalhou o dia todo, aí vai para frente da TV para ter esse relax mesmo. Ou pela informação, pelo conteúdo, pelo que você aprende. É muito legal quando dá para fazer um pouquinho de tudo. Isso é tudo, exato. Essa boa combinação, assim, de diversão, né? O Leandro Casco, com as cores do Vítor Uchoa, são artistas que desenham para o mercado americano, europeu. Então, eu faço assim, eu fiz faculdade de cinema, são roteiros de cinema que eu adapto para quadrinho. Então, a pessoa lê como se estivesse vendo um filme, assim, né? A narrativa é... Para quem, de repente, acha que o quadrinho é só a Turma da Mônica, é infantil. Não. O quadrinho é uma mídia como cinema, né? Então, você tem que comunicar, é isso, é essa vontade de contar, de contar história, entendeu? É uma outra forma de contar história. Que é o que um ator faz, né, Filipe? O ator é um grande contador de histórias. Ô, Vitinho, vou pedir licença para o Filipe um pouquinho, daqui a pouco a gente papeia mais, tem mais vídeo dele. Nós vamos falar um pouquinho de religião, nós vamos falar um pouquinho do preparo psicológico que um ator tem que ter, porque tem, né? E muito. Mas, agora nós vamos fazer aqui uma simpatia com o nosso querido Vitinho. Andando, né, de água para o vinho. Continuar aqui com o nosso querido Filipe Fogós, a gente está falando aí das novelas que ele já fez, das séries, minisséries, deste livro em quadrinhos, que é lindo, um outro dia. Lança em que livraria, Filipe? Semana que vem? Então, semana que vem, dia 28, vai ser quarta-feira, né? A partir das seis e meia da tarde, 18h30, eu vou estar na Martins Fontes, da Avenida Paulista, bem central. Que legal. É, número 509, ali pertinho da Brigadeiro Luiz Antônio, perto do metrô. Então, quem estiver em casa e quiser, né, conversar. Muitos anos atrás, mas agora que você decidiu, não, vai virar quadrinho. Quanto tempo efetivo para ficar pronto? Então, quadrinho, você pode ter histórias de 15 páginas, de 60 páginas, como, né, eu te falei, eu escrevo baseado em... Além da história, toda a gráfica, a identificação, é muita coisa. É, o artista faz página por página, manualmente, né, depois o colorista que vai botar a cor também, enfim, então é um trabalho artesanal mesmo, né? O Filipe, a gente estava comentando ali sobre a inteligência emocional e a gente fala muito de comportamento aqui no nosso programa, é um dos pilares para a qualidade de vida e para o bem-estar que a gente sempre trabalha aqui no nosso Vida e Estilo. Em qualquer que seja a profissão, a gente tem que ter muita inteligência emocional para lidar, às vezes, com os altos e baixos da carreira. A gente vive um momento econômico, político no nosso país de altos e baixos, muitos desempregados, muita gente que não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho. E aí, o que a gente mais ouve falar em palestras, em tudo que está na moda sobre motivação, é isso, mantenha calma, né, faça sua oração, sua vibração, tenha inteligência emocional para lidar com esse momento de desafio. Como é que você, dentro de você, lidou com altos e baixos da sua carreira, com desejos que você tinha? Porque, às vezes, a gente quer profissionalmente muito fazer uma coisa e não consegue, porque não depende só da gente. Com certeza. Puxa, eu quero ter um programa assim, mas a emissora não quer. E aí? Aí eu não vou ter. Então, eu acho que no teu caso também. Tem essas frustrações ou esses desafios, né? Vou fazer um intervalo rapidinho. Na volta, a gente continua o nosso bate-papo aqui com o Vitinho e com o Felipe.